Ainda falando em Rio Preto, quem é da cidade e precisa fazer compras hoje pode ir ao Calçadão do Comércio. As lojas ficarão abertas ao longo da tarde. Quem tá lá é a repórter Beli Salcântara. Mel, bom dia pra você. As lojas não abriram, mas começam a abrir daqui a pouquinho, né? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Olha, as lojas já começaram a abrir, algumas já em funcionamento, outras estão fechadas. Aos pouquinhos as pessoas estão chegando, algumas chegaram bem cedinho, acreditando que as lojas abririam logo a partir da manhã, mas começaram já a passear por aqui. Não deixa de ser, não é, Casa Grande? Uma boa oportunidade pra quem tá de folga, fazer sua compra ou mesmo dar um passeio aqui no centro de Rio Preto. E as lojas vão ficar abertas então até as 6 horas da tarde. Nos shopping centers, o horário de funcionamento é das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite. Já na sexta-feira, as lojas, tanto no shopping quanto aqui no centro da cidade, funcionam em horário normal. E de acordo com a Associação Comercial aqui de Rio Preto, Casa Grande, eles escolheram abrir as lojas agora no período da tarde, porque de acordo com pesquisas, com levantamentos que eles já realizaram, o fluxo de pessoas, o movimento de pessoas é maior, costuma ser maior nesse horário. E por isso então, eles decidiram optar por abrir somente no período da tarde. E é mais uma tentativa de alavancar as vendas, não é, levando em consideração esse período de crise que enfrenta todo o país. E lembrando que em Presidente Prudente e Arassatuba, as lojas permanecem fechadas. Casa Grande. Tá certo, a gente tá observando que o movimento tá quase, tá muito tímido, quase ninguém, a não ser a equipe da Mel ali no Calçadão. Mas quem é de Rio Preto e da região faz o seguinte, ó, continua a programação do SBT Interior, assiste o SBT e você na sequência, e depois da tarde aproveita pra bater perto ali no Calçadão. Não vai se endividar, né, meu amigo? Vai lá, gasta, compra o que precisa, alavanca a economia, mas não vai entrar numa dívida. Mel, obrigado pela participação, bom dia pra você, bom feriado aí pra sua equipe. Obrigado.